Olá pessoal, nesse episódio eu vou explicar como a Arzília, a antiga namorada do Pip, com muitas aspas, agiu e age perante a morte dele e as coisas horríveis que ela fez. Porém, antes irei recomendar que vocês vejam a parte 1, onde eu expliquei qual foi a causa da morte e como o Magnet foi responsável por tudo. A avó do Pip afirmou que a Arzília sempre foi só uma groupie e que esteve no ultimator com ele só por causa da fama. Assim que ele morreu, ela começou a vender um merchan horroroso e ofensivo sobre o Pip, alegando ser para a família dele, sendo que isso é um desrespeito enorme com ele e com seus fãs, pois a família dele já confirmou e afirmou diversas vezes que não queria ou precisava de nenhuma caridade. Ela também criou uma vaquinha pedindo para os fãs doarem para a família do Pip, com muitas aspas. A família dele tentou contatar diversas vezes para tentar acabar com isso, mas ela só os ignorou. Quando finalmente foram a público, ela os detalhou dizendo nada além de mentiras, palavrões e os ameaçou de morte pelo privado. Ela também criou uma página falsa no Facebook com o nome da Jenny, avô do Pip. Além de afirmar que ela recebeu permissão para gerenciar as redes sociais do Pip, sendo que nunca tinha ganho essa permissão. Agora a família dele gerenciou suas redes sociais desde que ele morreu. Ninguém tinha ouvido mais falar dela depois disso. A equipe, família do Pip, contratou o empresário da Arzília e ele afirmou que ela iria doar os 15 mil dólares que conseguiu com as doações dos fãs para Oxfam, uma instituição de caridade. Porém, não tiveram nenhuma confirmação que isso realmente aconteceu. O site da vaquinha concordou em remover a publicação dela e retornar parte do dinheiro para os doadores. Mas após isso, ela fingiu se desculpar com os fãs do Pip. A Arzília continua atacando a mãe do Pip e as redes sociais da avó dele. O sentimento que ela tem pela morte dele não passa de uma mentira. Ela é só uma drogada e manipuladora. Nunca foi namorada dele. Para qualquer um que quiser ver o que realmente foi uma homenagem à vida do Pip, assistam ao Pip Tribute. Tribute ao Pip. Ou homenagem ao Pip no YouTube. A Emma fez um discurso maravilhoso e tocante. Vejam ela se você quiser realmente saber o que é amor verdadeiro. E caso queira ver como uma pessoa mentirosa e estúpida é, sigam Arzília. No dia da morte, ela foi vista no aeroporto de El Paso. Quando soube da morte dele, voltou para o ônibus e pegou o que dizia ser uma poucinha de carregar na mão. Perguntei ao Pip. Amor verdadeiro é estilo millennial, né? Perguntaram para ela se tinha terminado com o Pip antes dele morrer. Ela respondeu que não, indo. Mesmo que tenha postado no Instagram que passou horas chorando um dia antes. Até mesmo um fotógrafo amigo do Pip, afirmou que ela não parava de cutucar ele enquanto ele estava no palco tirando fotos. Ele disse que ela não passa de uma menina insuportável, que o amor dela era totalmente falso. Além de estar sempre sentada com o McNair enquanto o Pip cantava. E até mesmo também, ela pegou diversas roupas do Pip e até cortou uma delas. Para vocês verem, né? Eu irei continuar com essa série de vídeos no canal explicando como foi a morte dele e o que as pessoas estão fazendo hoje e o que fizeram. E nos próximos vídeos terão diversas coisas que aconteceram com os pertences dele. Tais quais como grilos de ouro dele, roupas e etc. Então, fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau.